Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog por aqui E estou começando já aqui me preparando para fazer o que? Gravar um outro vídeo que é lá pro canal da Marianne, sim gente Oi! Hã? Oi, oi Ah, ela falou oi Tá se maquiando Quem sempre pergunta... Quanta roupa dobrar, Jesus Quem sempre pergunta sobre o canal dela, então Nós estamos voltando a gravar Aí, hoje é dia de gravar Gravamos um no domingo E o outro hoje, terça Então... Ó Sim, comecei a gravar agora Aí, vou mostrar pra vocês Um pouquinho dos bastidores aí da gente fazendo aqui o vídeo Depois de gravar o vídeo a gente tá pensando em fazer uma pipoquinha Assistir um filme pra descansar, hoje não vamos treinar Pra poder descansar Porque pra gravar vídeo não vai dar pra ir treinar E é isso, vou mostrando pra vocês Eu espero que vocês gostem de acompanhar Então se vocês gostaram, ó, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal se não for inscrito Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais Que é a família Almeida Instagram e Tik Tok Olha, o vídeo dela tem a ver com comida Olha quanta coisa Me fala como que faz dieta Mantém o foco Assim Não faz, não tem como Isso aqui vai ser nossa janta Já tem macarrão, já quer fazer pipoca Eita Não, vai ser janta não É que eu não vou comer isso tudo O vídeo dela passando lá na televisão Que saiu o vídeo novo Aí a gente deixou lá rodando Aí é isso O vídeo tem a ver com comida Com doces Especificamente É um desafio de açaí Bem bacana que a gente tá gravando lá pro canal dela Aí depois vocês vão lá Se inscrever no canal dela Tá bom? Vamos começar a gravar Já está tudo pronto Mariana já tá aqui Nossa, a ring light estourou A iluminação no olho O mozão chegou aqui Ele que vai gravar pra gente Ele que vai filmar a gente Aí a gente vai começar Agora são Sete Quanto da noite? Sete Onze Sete Onze Já era pra gente estar terminando de gravar Eu queria terminar de gravar por volta de sete e pouca Pra gente ver um filme e descansar Mas Acho que esse vídeo não vai demorar muito não Eu acho Depender da Mariana, né? Que a Mariana demora duas horas Fazendo a melequeira dela, né? Mozão chegou Vai ajudar a gente a gravar Fala, Garela Bora começar? Vamos gravar Qual o nome do vídeo? Não pode falar Ah, tá O nome do vídeo eu não posso falar Então vamos fazer esse vídeo Deve ser muito legal Tá? Vocês vão gostar Aí quando aparecer esse vídeo Da Mariana não posso falar Vocês não gostei, tá bom? Isso aí Vamos embora Clarinha, tu grava os bastidores? Quando a gente vai filmando Tu grava os bastidores Ai, eu tô agora na capa daquele vídeo ali Com as pobres Mas eu pensei que era a Maria Clara ali A Maria tá rindo disso aqui Olha isso, a Maria Pequenininha Qual o tamanho? Não, a minha mãe Ai, Jesus Tudo bem com vocês? Não, tô gritando pra cara Aham Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje estou aqui para mais um vídeo pra vocês E dessa vez com a minha mãe Eu vou pôr buvinhas E também acho que vou pôr bupô Eita, pôr bupô Vai pôr bupô Acho que é pôr bupô Terminamos de gravar o vídeo agora Gente, levamos uma hora pra fazer o vídeo todo A meleca toda É... Aí agora Que nós terminamos Eu vou fazer aqui uma pipoquinha Mozão, tá aqui É... Lavando a louça que a gente usou Pá, uma galinha Lá na louça Cada um foi fazendo uma coisa Maria limpou a mesa Eu fui tirando as coisas lá que a gente usou E foi guardando As coisas que sobraram Mozão tá lavando Clarinha foi ajudando a guardar também Marcelo Deve estar dormindo Que ele se entocou lá no quarto e tocou E tá muito quieto, então tá dormindo Aí agora eu vou fazer uma pipoca Pra poder a gente ver o filme Ou ver um capítulo de série Alguma coisa assim Comer uma pipoquinha Vou preparar uma pipoquinha Aqui em casa a gente faz pipoca na panela de pressão Vou mostrar pra vocês como que eu faço Enquanto isso, Clarinha vai esquentar Esquentando aqui o macarrãozinho Que sobrou do almoço Aí aqui tem frango Aí ela vai colocar pra jantar Coloquei aqui um pouquinho de manteiga E um sachê de sazão de pipoca Ele é próprio pra pipoca Aí deixei aqui no fogo baixo Pra derreter a manteiga Aí coloco o milho e tampo A tampa é sem a borracha Eita 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 Gente, olha quanta pipoca Olha Eu acho que caiu demais Já tá pronto Gente, é muito rápido Panela Ó, sem a tampa Sem a tampa não Sem a... Sem a borracha Sem a borracha Não pode ser com a borracha Estourou tudo Eu acho Estourou tudo Foi tudo Sempre fica um milhãozinho Outro perdido Sempre fica um ou outro perdido Um milhinho E o tempero ficou lá no fundo Aff Não O tempero grudou lá Não, nada Amor, quero uma pipoqueira Aquelas que vem assim Igual de pipoqueiro De porta de escola Não A gente tem aquela Que joga A pipoca pra fora Eu quero aquela panela Que tu fica assim Ó, mexendo Nossa, muito boa Que gostosa Você botar sal? Eu acho que nem precisa Precisa? Tá muito sal Mas tá muito boa É Um pouquinho de sal só Alguém vai querer pipoca? Vai querer um pouquinho Vai querer Maria Clara Maria Clara Vai querer Mariane? Não Não, Maria não quer nada Pega um pote aí Pra botar pro Marcel Gente, estamos assistindo aqui ó Série Ponto Cego Essa série que a gente tá assistindo Ponto Cego Não, gente De onde eu vi Ponto Cego? A Gente Noturno Na Netflix E aqui na Airfryer Tem tulipinha Que o Mozo Temperou Colocou aqui na Airfryer Pra gente Comer Comemos pipoca Agora vamos comer tulipa Porque não vamos comer comida Jantar não Só a Clarinha Que quis jantar mesmo Marcelo não quis Maria não quis Aí agora a gente vai comer tulipinha Dia seguinte por aqui Meu povo Já comecei o que? Na cozinha Lavando louça Como sempre A partir da manhã É hora de organizar a casa Tava aí Lavando a loucinha Que ficou do dia anterior Que a gente ficou até tarde Assistindo série E acabei ficando com preguiça De lavar a louça Fomos dormir tarde Acabou ficando louça Toda hora olhando pra câmera Pra conferir Se tá gravando mesmo Tem que ter certeza Que tá filmando tudo E depois que eu terminar Ai gente Uma abelha Tá aparecendo abelha demais Aqui em casa E quando tem café na pia Então é aí que elas vêm mesmo As abelhas também gostam de café Igual eu Aí eu com medo da abelha Enfim Vou terminar de lavar a louça E vou organizar algumas coisas Que tem que fazer Na cozinha Pra Voltou a abelha Terminar de fazer o que tem na cozinha Pra poder preparar o almoço Me conta aí nos comentários Qual foi a opção de almoço De hoje de vocês Quem sabe não vira uma dica Uma sugestão Aqui pra gente fazer Finalizei a louça Tô aí mostrando pra vocês Tudo finalizado Tudo pronto já Pra sujar de novo Porém eu lembrei Que eu tinha que fazer o que? Organizar a geladeira Gente Olha o caos que tá Essa geladeira É uma mistura De coisa Que eu já não sei nem mais O que que tem aí dentro Então antes de eu começar Fazer o almoço Até porque eu preciso ver O que que tem na geladeira Pra fazer o almoço Preciso organizar Ah gente Se ficar os barulhos esquisitos De fundo no vídeo Releve né Porque parte da manhã Aqui é muito barulho Então é carro passando É a serralheria do vizinho Que eu moro de frente pra rua Então é barulho o tempo todo Tô tirando tudo aí da geladeira Gente Tinha era coisa aí ó Salada que estragou dentro do pote Que a gente bota na geladeira E depois esquece Tinha muita coisa aí É Espalhada na geladeira Que a gente nem lembrava que tinha Mais salada Gente Dois potes de salada Percebe-se que gostamos de salada né E um monte de coisa nos saquinhos Eu gosto de guardar assim nos saquinhos gente Porque conserva melhor Aí eu deixo dentro da gaveta E fica bem conservado Eu vou organizar a geladeira Vê tudo que precisa Colocar no lugar O que que tá bom O que que não tá Pra poder A gente dar andamento Do nosso almoço Percebe-se que ainda tem Bastante chocolate aqui em casa né gente Já se passou uma semana E a gente continua Comendo chocolate Aguento mais gente Vocês comeram muito chocolate Na páscoa Me contem Gente Olha isso Toda hora Alguém guarda Uma caixa de chocolate Uma caixa de bombom Vazia Dentro da geladeira Olha Um monte de caixa aberta Pra guardar Um bombomzinho Um negocinho de nada Olha Terceira caixa Aberta lá Com dois bombonzinhos dentro Não é mais fácil Juntar tudo Numa caixa só Ó Já tá ficando melhor Já vemos uma luz No fim do túnel Nessa geladeira na gente Já tá melhorando a situação Olha isso Nossa perdição Gente Biz Eu amo biz Aqui em casa Todo mundo gosta muito Por isso que tem bastante né Porque a gente comprou Várias caixas de biz E ganhamos também Bastante biz Que a gente adora Ó Achei mais uma caixa Quarta caixa Que eu acho vazia Na geladeira Com um bombonzinho Só dentro Gente Aí bastante barra de chocolate A gente se ganhou Foi chocolate esse ano Ganhou e compramos Bastante também Mas é porque a gente Presenteou várias pessoas E agora Tô mostrando pra vocês Melhorou um pouco Ainda não tá do jeito Que eu gostaria Que ficasse Mas já tá bem melhor Do que tava né Ó Já consegui tirar Bastante coisa Ficou razoável Bem melhor do que tava E olha quanto chocolate Ainda temos aqui Muita coisa Agora vamos pra comida Fazer almoço Mostrando aí pra vocês Que eu vou cozinhar Um feijãozinho Aí vou colocar Um pedacinho de bacon E linguiça No feijão Ó Já tô refogando aí Mostrando pra vocês Minha panela Veia de arroz Só faço arroz Nessa panela Gente Amo essa panela Vocês também são assim? Tem uma panela Específica pra tudo? A minha de arroz É essa aí Amo E eu vou preparar Mais o que? Fazer um arroz Fresquinho Cozinha feijão Vou fazer um frango Passarinho E salada De alface Tomate Cebola Esse vai ser O nosso cardápio De hoje Feijão fresquinho Feijão carioca Gente Adoro esse feijão É muito bom Olha que lindo Depois de pronto Como é que ficou Esse feijão Amo feijão assim Com caldo bem grosso Parecendo um chocolate É isso Espero que vocês tenham gostado Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau